Um rapaz formidável decidido a ajudar os outros, com a ajuda do seu amigo. Temos que arranjar a maneira de o tirar lá. Humberto Porto Aquele, ideia de ter dinheiro? Ou alguma alternativa? Acho que me ia fechar a outra vida. Caída, hoje eu vou apanhar aqueles idiotas que me roubaram. Seca! Eu não sei como é que aceites a igreja de tudo, não é? Sério para desligar-se um bocadinho? Roberto Porto é um rapaz cuja maior vantagem é ajudar quem mais precisa. Ele passa por muitos problemas com o pai da sua amada. Um homem ganancioso e rico que não permite a sua filha andar com Roberto. Um filme animado feito pelos alunos de Multimédia, Roberto Porto, a paz dos pobres. Ele é o Roberto Porto e libera a multidão. Nós somos Roberto Porto para a nossa geração. Um filme animado feito pelos alunos de Bale. Ele é um rúberto porto. Ele é um rúberto porto, eu sei um rúberto porto. Ele é um rúberto porto. Ele é um rúberto porto. Eu não sei mais... E não te por nécessaire. Legenda Adriana Zanotto